Tô muito feliz É tão bom, sentir esse frio na barriga É sinal de paixão, tá Vou confessar, a princípio tive medo de me entregar Mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei E assim começou nossa história E pra só se Deus abençoou nosso amor, nosso amor Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, 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 bom Tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia, é bom, 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 bom Namorar é bom, te beijar é bom Surpresa de amor é bom, é bom, bom Tô apaixonado, meu bombom delicado Sua boca é tão macia, é bom, 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 bom Tô muito feliz, hoje encontrei alguém que pense igual a mim É amor demais, deixando a hora certa e me trouxe a paz Com você faço planos e não tenho medo de me arrepender É tão bom sentir esse frio na barriga, é sinal de paixão Tá, vou confessar, ao princípio eu tive medo de me entregar Mas me entreguei e naquele instante por você me apaixonei E assim começou nossa história e pra sorte Deus abençoou Nosso amor, nosso amor, comando um pagode Namorar é bom, te beijar é bom, surpresa de amor é bom, 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 bom Tô apaixonado, meu bombom delicado, sua boca é tão macia É bom, bom, namorar é bom Nem todas as verdades vão te convencer Palavras de mentira a gente passa a borracha E elas logo se apagam Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas aviscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor, não Mas meu amor, não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho E falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Nenhum adjetivo vai te descrever Nem frases copiadas e nem cartas aviscadas Pois elas logo se rasgam Mas meu amor, não Mas meu amor, não Você é meu oxigênio Me assina meu destino A metade do caminho Que falta pra eu caminhar Você é o meu melhor momento Meu barulho, meu silêncio Você é o meu melhor lugar É o meu melhor lugar Você é meu oxigênio